Oi gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário em que você está vendo este vídeo. Como prometido, nosso conteúdo de viagem começa agora. Divulgamos isso tanto no perfil do canal quanto no material de divulgação. Primeiro vídeo, nova classe executiva da LATAM Airlines. A companhia aérea que mais voos internacionais tem, principalmente os de longa distância. Só que este vídeo foi gravado já há um tempinho, por isso mesmo estou gravando esta abertura. A gente fez a nova executiva no Stormtrooper Plan, o avião 777 da Boeing que a LATAM preparou em homenagem à saga Star Wars. Você vai ver agora os detalhes da nova classe executiva da LATAM. Um produto que ainda é novo, nem está ainda em todas as aeronaves. Antes disso, vem cá. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comenta aí. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá? Deixe seu like, inscreva-se no canal e comenta aí. E aí? Deixe seu like, inscreva-se no canal e comenta aí. E aí? 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 Essa nova atração Galaxy 7 fica no Hollywood Studios em Orlando, na Flórida E a pintura é em homenagem à Star Wars Essa aeronave é um Boeing 777, 410 lugares Ele já foi preparado com a nova configuração de cabine da Latam Que inclui a nova classe executiva São poucas aeronaves que tem essa configuração no momento Ele vai operar para diversos destinos na Europa e nos Estados Unidos Confirmados Miami, Orlando, Madrid, Frankfurt, Paris e Londres Em outro ângulo agora E todos os voos que forem feitos com essa aeronave Vão ter 10 filmes da saga Star Wars No sistema de entretenimento E onde estamos agora? Dentro da aeronave E você vai conhecer a nova executiva da Latam Eu não vou falar hoje Melhor ainda Porque está vazia Então vai ser bem legal mostrar Olha só A configuração nova aqui no 777 é 1 2 1 Vou atravessar aqui Dando uma olhadinha no acabamento O assento de perto Aqui os comandos Para o assento Que requeina, né? Vira uma cama Entradinha USB Carregador Tomara para carregar Tabarelo eletrônico E agora Olha o tamanho Dessa tela Que bacana Aqui na poltrona 1L Ali embaixo O apoio para o pé Agora a gente quer voar Nessa executiva também, né? E agora a gente quer ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.